Música Minha vida está numa corda bamba, quanto mais balança mais me sinto bem E conforme toca tanto frebo samba, quando o vento vai é que eu vou também Moro num deserto esbanjando água, se tira da mágoa o que me convém Faço poesia da minha paixão, mas meu coração não é de ninguém Vivo num deserto esbanjando água, se tira da mágoa o que me convém Faço poesia da minha paixão, mas meu coração não é de ninguém Moro no braço da viola, basei em cima dos traços Toda mágoa que me amora, é na viola que eu afasto Tenta ser uma espanta, moda boa eu sei pro gato Qualquer dia desse perca a paciência, sei que não compensa, mas eu vou Mudar esse mundo a minha maneira, eu quero ser livre só pra variar Chega de dizer que o pobre não tem sorte, além do mais forte eu quero derrubar Se eu não conseguir esse enorme efeito, me dá o direito ao menos de cantar Moro no braço da viola, basei em cima dos traços Toda mágoa que me amora, é na viola que eu afasto Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gato Qualquer dia desse perca a paciência, sei que não compensa, mas eu vou Mudar esse mundo a minha maneira, eu quero ser livre só pra variar Chega de dizer que o pobre não tem sorte, além do mais forte eu quero derrubar Se eu não conseguir esse enorme efeito, me dá o direito ao menos de cantar Moro no braço da viola, basei em cima dos traços Toda mágoa que me amora, é na viola que eu afasto Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gato Quem canta seu mal espanta, moda boa eu sei pro gato